Meu sonho é trabalhar com a mesa posta, fazer disso a minha renda principal. Inspirar mulheres através de workshops e consultorias, mas tinha medo e era insegura. Resolvi deixar o medo de lado e agir, dar o primeiro passo. Foi através desse primeiro passo que eu recebi o convite dessa grande loja. Essa resume a minha história, mas eu dedico a todos os meus girassóis, minhas alunas que estão comigo crescendo e procurando o seu espaço na mesa. Essa também poderá ser a sua história a partir do dia 30 de agosto. Digite nos comentários, eu posso, receba por direct o link para a pré-inscrição da próxima turma, turma G9. Te espero lá, vem!